Olá você monarquista que quer participar das nossas lives e também assistir aos nossos vídeos na plataforma odisse.com, a única plataforma que dá total liberdade e remunera com criptomoedas. Então até agora o governo não tem como barrar a Odisse, até porque ela é uma plataforma descentralizada. Não existe dono e o acesso aos vídeos somente é possível através do próprio usuário. Então vai ali, vamos fazer aí uma sacanagem com a galera, não vamos fazer com que esse pessoal possa monetizar o canal, como eu não estou conseguindo monetizar o canal Monarquia Livre lá no YouTube, então a Odisse não vai ter esse problema. E uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é a notificação. Nós temos aqui o sininho, você segue e você aciona o sininho da notificação. Está bem aqui, está vendo? Aciona o sininho da notificação. E aqui explica o browser, tudo certinho e tal, que você vai receber a notificação. Lógico que eu não vou me seguir, né? Não tem condição de eu me seguir, né? Mas você pode aí acionar o sininho da notificação e receber pelo navegador seu lá do celular. Então você está ali no celular, abre uma aba odisse.com, faça o seu login e senha, entre no canal, e se inscreva no canal Monarquia Livre, acione o sininho, deixa ali aberto. E aí você vai conseguir receber as nossas notificações quando tiver vídeos e lives. E quando a gente tiver na live, você vai receber imediatamente a notificação. Você pode participar também do aplicativo Libre, LBRY. O Libre você pode instalar no seu celular, você faz ali a sua ficha, logicamente valida ali a sua conta, entra no canal Monarquia Livre, aciona o sininho das notificações onde precisa, pode ser uma coisa ou não, e ali ele vai notificar você. Ou você vai receber quando você entra na sua conta, ou você, se você acionar o sininho, você vai receber imediatamente a notificação no seu celular. Então é uma forma de você determinar qual é o tipo de notificação que você quer. Notificação quando você entra no aplicativo e vê as notificações ali, ou a notificação que você recebe normalmente, como qualquer outra notificação no seu celular, que é assim que o vídeo é chegado ali no nosso canal, ou a gente esteja online, você poder receber o aviso. Ó, estamos ao vivo! Aí você entra e participa da live, tá certo? Um grande abraço e participe aí do canal Monarquia Livre na odisse.com ou odisse, é muito simples, odisse.com, mais liberdade para o movimento monárquico. Tchau!